Oi pessoal, bom dia! A partir de hoje, das segundas-feiras, eu queria ver com vocês o que vocês acham da gente falar um pouquinho sobre as perspectivas para a semana. O canal começou em novembro e de lá pra cá a gente tem acertado alguns formatos e de repente essa pode ser um formato bacana da gente falar na segunda-feira o que vai acontecer, o que pode acontecer para o resto da semana. Então se vocês curtirem e acharem que isso pode ser bacana, pra todos nós, dêem o seu joinha. O que a gente tem pra essa semana? Bom, vou falar do final de semana primeiro e daqui a pouco das marcas dessa semana. A gente vem de um final de semana de lua crescente em gêmeos e nesse final de semana ela fez um aspecto junto com a Vênus em quadratura com o Netuno. A gente está falando de um aspecto de comunicação e Netuno em mau aspecto com um planeta de engano. Dentro dessa configuração a gente pode imaginar engano, fake news, subnotificação, fofoca, equívoco, comunicações disruptivas, más interpretações. Então tudo isso tem a ver com esse posicionamento que veio aí de domingo e acontece ainda até a metade do dia de hoje, mais ou menos, até mais ou menos umas quatro horas da tarde a gente tem essa lua em gêmeos. Eu acho muito interessante, principalmente a título de aprendizado, quem estuda astrologia, perceber esse posicionamento porque Netuno tem a ver com envenenamentos, com intoxicações. E sob este aspecto, nesse final de semana, vindo da semana passada pra cá, Donald Trump, no alto da sua irresponsabilidade, disse aos cidadãos americanos que eles deveriam usar desinfetante não só nas suas casas como no seu corpo e às vezes até ingerir esse produto. E alguns cidadãos americanos acreditaram, afinal de contas, o presidente é um líder e muitas pessoas houve nesse final de semana, principalmente nesse domingo, vários casos de notificação de intoxicação. Então eu acho muito curioso trazer essa análise de um fato referente a um céu. A gente continua com essa perspectiva de má comunicação, todas essas qualidades que eu já disse pra vocês, trazendo pro nosso universo de Brasil e pro nosso universo pessoal, familiar, nas nossas relações de trabalho. Então quando a coisa tá muito nebulosa, é bom a gente aguardar um pouco pra ver como as coisas se desenrolam. Nesse desenrolar, a gente pode finalmente perceber quais são os números reais do Brasil e se tratando de pandemia, números de contaminados e de mortos e os números da recessão. A gente não tem isso quantificado e informado da devida maneira e políticas públicas só podem ser devidamente aplicadas se é sabido, se esses números são sabidos, não é? Além dessa perspectiva, pra essa semana a gente tem a entrada de Mercúrio em Touro. Ele entra hoje e fica até o dia 11 de novembro. Quem é Mercúrio em Touro? Mercúrio é o nosso planeta mental, é a nossa forma de pensar, de falar, de compreender as coisas, de fazer negociações, de negociar com alguém, de trocar com alguém. E ele entra em Touro. Em Touro, num primeiro momento, como Touro é estável, pragmático e muito objetivo, talvez a gente pudesse pensar que nós pudéssemos começar a trocar, dialogar desta maneira. No entanto, nós temos, em breve, na sexta-feira, entre quinta e sexta-feira, a gente tem Mercúrio entrando em aspecto com Urano. A gente já está com o Sol conjunto ao Urano, já faz o quê? Uns dois dias? A gente já está no finalzinho dessa conjunção. Aí o Sol passa a conjunção com o Urano, daqui a pouco entra Mercúrio em Urano. Urano é um planetaço de grandes reviravoltas. Então, a gente está, desde o final da semana passada, falando de uma grande reviravolta no Brasil, em se tratando da questão da saída do ministro Moro, agora ex-ministro. E isso gera uma grande reviravolta geral, que pode ir se acentuando durante a semana e eclodindo durante o final da semana. Analistas políticos preveem, estão aí especulando a possibilidade, inclusive, do ministro da Economia, Paulo Guedes, também sair do governo. Se sair do governo, a gente pode imaginar um grande naufrágio do governo atual e todas as consequências que podem adivir de toda essa movimentação. Para que melhorar se a gente pode piorar? A gente já está no meio de uma pandemia e, de repente, a gente tem gravíssimos problemas, uma grande crise política agora no meio disso tudo. Isso tudo é muito complicado. É interessante que a gente perceba que na semana passada nós plantamos algo porque era uma semana de lua nova. Agora nós estamos numa semana de lua crescente, onde nós vamos ver o crescimento de tudo que foi plantado, das sementes que foram plantadas na semana passada. E na semana que vem, a gente vê o eclodir, o pipocar de todas as ações determinadas, de todo o jogo jogado nesta semana com a lua cheia em escorpião. Semana passada eu falei da gravidade dessa lua cheia em escorpião. A gente fala dessa oposição entre touro e escorpião. É um eixo de oposição e complementaridade. Touro é a vida, escorpião é a morte, é o início das coisas e a finitude da vida. Então eu acredito que na semana que vem a gente possa, infelizmente, como dito no vídeo que está aqui nesse card, que a gente pode viver um momento muito dramático no mundo e principalmente no Brasil, com um número grande de pessoas se despedindo, indo embora, também por conta de uma situação muito caótica em todas as esferas das decisões tomadas no Brasil recente. No texto de hoje, geralmente os vídeos são muito relacionados aos textos que são publicados no site e compartilhados no Instagram e no Facebook. Eu coloco uma imagem do Jack e da Rose, no Titanic, ela deitada em cima de uma tábua. Aquela cena é muito marcante, né? Onde ele tem um raciocínio muito pragmático, pragmático, tal qual o Mercúrio em Touro, onde ele diz, fique aqui, fique estável e esteja à distância porque o barco, o navio vai afundar lá na frente e quando afundar vem uma onda gigante perto da gente. Então ele, você lembra? Vocês lembram desse trecho do filme? Onde ele se afasta com ela, né? Ela não é engolida por essa grande onda, eu acho que a cena é bem essa mesmo, se não me engano, porque eu já assisti esse filme há muitos anos. E aí eles conseguem, pelo menos ele consegue preservá-la durante muito mais tempo e ela fica ali em cima daquela porta, parece uma porta de madeira. Essa é uma cena interessante, eu queria me ater só a esse trecho, dizendo que a gente encontra as nossas portas de salvação essa semana. É uma semana super turbulenta, não é porque estamos em Touro que a gente vai se deparar com estabilidades, porque o Urano, que é o planeta de reviravolta, do súbito, do inesperado, do novo, absolutamente novo, está em jogo. Então esse é um momento de grande desafio para todos nós e principalmente para os taurinos que esperam mansidão, tranquilidade, previsibilidade. Não! Com o Urano em jogo, as coisas são imprevisíveis, tão imprevisíveis que até para os astrólogos às vezes é difícil de prever, porque existe o fator imprevisibilidade. Então, essa cena da porta, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que em meio a esse cenário completamente turbulento que a gente encontra a nossa porta de salvação, que em Touro são trabalho, a gente trabalhar muito, da gente se dedicar muito, da gente encontrar saídas criativas, da gente tentar preservar os nossos empregos, como é possível, tem muita gente que está tendo corte salarial, é o que tem para agora, vamos nos reorganizar financeiramente. E a outra salvação, principalmente em Touro, inspirados em Touro, é a família, que é um ambiente onde também temos os nossos conflitos, mas também é tempo de resolver conflitos em família, porque são as nossas origens, porque é a nossa relação de sangue e porque são eles por nós agora, nesse momento. Ok? Então é isso, que o trabalho e a família sejam as nossas seguranças e que a gente também ofereça segurança para os nossos. A gente não pode só esperar a segurança da família, a gente também tem que oferecer segurança para eles. E a gente oferece isso, às vezes, com um simples olhar carinhoso, uma presença que... uma presença, uma proximidade perto deles que traga calma, paz e tranquilidade. Às vezes, o simples falar com paz, com tranquilidade, com calmaria, ainda que seja no meio da tsunami, ainda que seja no meio do vendaval, isso traz segurança, isso traz calma e traz tranquilidade e aí a gente vai se reorganizando, nem que seja emocionalmente. Porque se a gente não tiver com as nossas emoções centradas, e é isso, é o que é mais importante a gente centrar neste momento, a gente não dá conta dos próximos dias. Então, é isso, queridos. Deixem seus comentários na medida do possível. Eu ando super ocupada, mas eu vou tentar responder. E é isso, que tenhamos todos a melhor semana possível dentro dessa perspectiva, que o céu nos guie e que o amor nos transforme. e que o céu nos transforme. O que é isso?